Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Bem-vindo a mais um rosto todo dia aqui no canal, gente. E hoje eu trouxe um vídeo, querida, sério, me deixei impressionada. Eu fico às vezes impressionada com as próprias receitas caseiras que eu faço para mim mesma. Eu usei três produtinhos, gente, sim, não é um, não é dois, não é cinco, e sim três produtinhos que deixaram meu cabelo super maravilhoso, meu cabelo estava muito detonado, meu cabelo ficou muito incrível. Uma vez um colega falou que eu falo muito maravilhoso, gente, vocês acham que eu falo muito maravilhoso? Mas quando eu falo maravilhoso não é hipérbole, não é aquela questão de que parece que você não quer mexer antes, faça essas coisas, não. Quando eu falo maravilhoso é porque, sei lá, eu sempre me expresso com a questão de estar maravilhoso, sabe? Mas é isso, eu usei três produtos que deixaram meu cabelo incrível, vamos trocar de maravilhoso. Ficou incrível, ficou poderoso, ficou volumoso. Aqui é meu primeiro day after e o cabelo tá assim. Ele tá um pouco encolhido ainda, a gente fica primeiro day after, né? Amanhã ele fica com aquele volumão gostoso que eu adoro. E eu vou contar pra vocês quais foram os três produtinhos de recita caseira que salvaram meu cabelo. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá certo? Aquele like gostoso pode deixar aqui embaixo. Se esse vídeo bater 1500 likes, eu volto e trago outro vídeo de recita caseira babadeira aqui nesse canal. Eu espero muito que vocês gostem, tá certo? E vem comigo, meu querido. Opa, que cabelo ressecado, querida. Mais de quatro day after, esse cabelo super embrançado, precisando de um socorro. Três produtinhos milagrosos pra ao menos pro meu cabelo crespo. Dá super certo, gente. Que é o olho de coco e babaçúcar. Que eu tô viciando nesse óleo, gente. Mel, que é seramidas pura, então hidrata muito o meu cabelo aí dentro e pra fora. E uma gema de ovo. Na hora de preparar, gente, eu coloquei umas duas colheres de mel e duas colheres do óleo de coco e babaçúcar na gema de ovo. E misturei bem. Fica bem grossinho assim, é bem legal de aplicar. E aí eu fui pra aplicação. A aplicação do seu cabelo deve estar sujo, sem lavar. E aí não importa o quanto de ácido que esteja. Mas é melhor que ele esteja sujo. Você também pode usar com cabelo limpo, mas eu prefiro usar cabelo sujo. Porque é um tratamento muito power. E eu vou deixar duas horas de tratamento no meu cabelo. De uma até duas horas. E aí depois é só você lavar com shampoo, condicionador e finalizar como de costume. Eu fui desembaraçando meu cabelo, mas não tanto nesse momento. Dei baixa de atenção às pontas. Porque eu tava mais precisando. Porque, gente, o cabelo tava difícil. Tava complicado nesse dia. Vocês podem perceber que ele tava bem ressecadinho as pontas. E aí depois das duas horas que eu lavei e enxaguei. Pega esse resultado, Brasil. Pega esse resultado, mundo. Eu tô bastante impressionada. Porque mesmo que o cabelo não tenha ficado com aquele super volumão. O cabelo tá muito hidratado. Muito macio. Tá incrível. Nem parece que tava ressecado daquele jeito. É ou não é? Então, gente. Esses três produtos deixaram o meu cabelo muito lindo. Muito maravilhoso. Eu nunca tinha utilizado essa mistura. Aí eu usei uma vez. Deu certo. Eu usei de novo agora pra gravar vídeo pra vocês. Mel, ovo e óleo, gente. Deixou meu cabelo incrível. Rosa, eu não tenho óleo de coco babassu. Posso usar o teu óleo? Pode usar óleo de coco. Pode usar óleo de azeite. Pode trocar, gente. Mas o ovo e o mel é bastante interessante vocês terem. Se vocês não tiverem o mel, aí substituir até por açúcar. Mas a ideia do mel não é só hidratar o cabelo. Como também fazer uma microesfoliação pra dar aquele crescimento capilar. Dar aquela coisa bonita no cabelo, sabe? Eu gostei muito dessa receita. Esse aqui é o resultado, sabe? O cabelo tá incrível. O cabelo tá muito bonito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual sua recita caseira favorita pra tirar seu cabelo do S.O.S. E colocar ele na beleza incrível, sabe? Deixa seu cabelo lindo, incrível, poderoso. Me conta aqui que eu vou amar saber. Tá certo? Um beijo enorme no coração de vocês. Sinto com Deus. E até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.